Olá, pessoal. Vamos ver este grupo aqui, que parte desse carácter formado por uma madeira mais um olho. Esse carácter tem duas leituras. Então, olha só. Lido em primeiro tom significa mutuamente, entre outras coisas, tá? Então, é siang. E em quarto tom tem relação com aparência e foto. Siang. Lá nos exemplos, isso vai ficar mais claro. Agora, a gente pega o mutuamente e coloca um bambu lá em cima dele. Forma o carácter de caixa. Siang. Então, aqui o bambu é componente de significado e o mutuamente é componente fonético. E ele emprestou o som dele 100%. Siang em primeiro tom. Agora, pegamos de novo o mutuamente, colocamos em cima de um coração. Forma o carácter de querer e também de sentir saudades. Siang. Aqui, o mutuamente também foi muito legal como componente fonético. Só mudou de primeiro para terceiro tom. Beleza. Vamos para a leitura. A gente já viu o carácter sin, que tem sentido de acreditar. Tem também a palavra acreditar, que é siang sin. Então, eu não acredito em você. Eles se apaixonaram. Olha só. Eles se apaixonaram um pelo outro, mutuamente, certo? Essa expressão é siang ai. Olha só. To love each other. Amar um ao outro. Então, TAMEN SIANG AILA. TAMEN SIANG AILA. Minha mãe não se opôs. Pelo contrário, ficou muito feliz. Bom, vamos ver pelo contrário. Olha só. Siang fan. É o siang de mutuamente. E o fan, que significa oposto, contrário, reverso. Siang fan. Então, minha mãe não se opôs. O mama, mei you fan, doi. Pelo contrário. Siang fan. Ela bem contente. Ta hao kai xin. Difícil de acreditar. Isso aqui é uma... Trata como uma estrutura, uma expressão fixa. NAN YI XIANG XIN. NAN YI XIANG XIN. Esse NAN é de difícil, né? Então, NAN YI XIANG XIN. Máquina fotográfica. Aqui, o xiang é lido em quarto tom. Certo? Eu até coloquei o pinhinho aqui, ó. Uma colher de chá. Então, xiang ji. XIANG, em quarto tom, tem a ver com aparência e também foto. E jI de máquina. XIANG XI. Agora, com o xiang de caixa. Caixa de correio. XIN XIANG. Carta mais caixa. XIN XIANG. Dentro da geladeira tem carne? Olha a geladeira. PYUNG XIANG. PYUNG de gelo mais caixa. PYUNG XIANG. DENTRO DA GELADEIRA. PYUNG XIANG LI. TEM CARNE? YOU ROU MA. PYUNG XIANG LI. YOU ROU MA. Os livros estão dentro da caixa ou mala. Caixa, a palavra. XIANG ZI. E esse XIANG ZI é muito usado para essas malas que a gente usa para viajar, para pegar avião, né? Que ela é uma caixa mesmo, tá? Então, os livros estão... XU ZAI. Dentro da caixa mala. XIANG ZI LI. XU ZAI. XIANG ZI LI. Agora, com o XIANG, de querer e sentir saudades, que vai precisar de uma boa análise. Então, vamos lá. A gente já tinha visto como o verbo querer o YAO. O XIANG também é querer. Então, eles são sinônimos, mas têm diferenças. Primeiro, antes de verbo, XIANG deixa mais claro que estamos expressando um mero desejo do que YAO. Por quê? Olha só. Primeira sentença aqui. Eu quero, eu gostaria de ir para a França. Aqui a gente só está expressando um desejo. Essa sentença é com XIANG. Talvez você não tenha como ir para a França, né? Mas você tem esse desejo. Então, a gente usa o XIANG. Se a gente usar YAO, ó, essa segunda é com YAO. O que que acontece? Sem contexto, é uma sentença ambígua. Porque pode estar expressando um desejo, né? O YAO, ele é mais enfático do que o XIANG. Eu quero tal coisa. E como ele é mais forte, mais enfático, ele também tem sentido de que você precisa ir. Ou que você simplesmente irá. Ele pode estar só expressando que você vai fazer aquilo. Certo? Então, se a gente só quer expressar um desejo, é melhor usar o XIANG. Então, vamos lá. Eu gostaria de ir para a França. Agora, eu quero ou eu irei para a França. Próximo ponto. Antes de substantivo ou pronome XIANG, significa ter saudades. Para o sentido de querer usar YAO. Então, olha só. Você está em um restaurante, por exemplo. Eu quero um copo d'água. Você quer um substantivo. Então, WOYAO YI PEI SHUEI WOYAO YI PEI SHUEI Agora, com o sentido de ter saudades, eu tenho saudades de você. A gente vai usar XIANG Nessa primeira sentença aqui, eu quero um copo d'água, não daria para usar XIANG. Que aí ia ficar parecendo, eu tenho saudades do copo d'água. Bizarro, não dá. Mas nessa daqui, eu tenho saudades de você. Daria para usar YAO. Mas olha o sentido como muda. Fica, eu quero você. WOYAO NI E isso daqui tem exatamente a conotação que você está pensando. É uma conotação sexual. WOYAO NI Próximo ponto. Um detalhe. Antes de XIANG, pode ter um advérbio de intensidade. Como no português, a gente fala, eu quero muito, eu gostaria muito. Então, vai ser o XIANG. Não dá para usar advérbio de intensidade antes do YAO. Então, eu muito quero, eu coloquei na ordem do chinês aqui. Eu quero muito ir para a França. WOYAO NI Eu muito ter saudades de você. Eu tenho muitas saudades de você. WOYAO NI Agora, saindo dessa gramática toda aí, eu me oponho ao seu jeito de pensar. Jeito de pensar. XIANG também tem sentido de pensar. E FA é jeito, maneira. Então, jeito de pensar. XIANG FA Eu me oponho. WOYAO NI Seu jeito de pensar. NI DE XIANG FA WOYAO NI DE XIANG FA Deixe-me pensar um pouco. Aqui também dá para considerar como uma frase prontinha. DEIXE é o RAN. Lembra dele de deixar fazer alguma coisa, né? DEIXE-ME RAN WO Dar uma pensadinha. XIANG YI XIANG Repetimos o verbo com o número 1 no meio. É como se fosse o verbo no diminutivo, né? Eu vou executar um pouquinho daquele verbo. RAN WO XIANG YI XIANG Próxima. Eu não consigo lembrar quem é ele. Eu coloquei aqui, é uma gramática, complemento de possibilidade com o XI. Mas vamos tratar como uma expressão fixa, tá? Para facilitar a nossa vida. Não conseguir lembrar. É isso aqui. XIANG POU XI TAL COISA Quer dizer, eu não consigo lembrar TAL COISA. Então, eu não consigo lembrar. WO XIANG POU XI Ele ser quem? TÁ SHI SHII? WO XIANG POU XI TÁ SHI SHII? E aí, você pensou, pensou e lembrou, tá? Novamente, tá aqui, complemento de resultado. XI LAI Trata como uma expressão fixa. Eu lembrei. WO XIANG XI LAI L Olha só, até o dicionário, ele trata como uma expressão, né? XIANG XI XI LAI Então, lembrei. WO XIANG XI LAI LA WO XIANG XI LAI LA Beleza, pessoal? Por hoje é isso aí. Um abraço e até a próxima. Beleza, golem! O Tekra LUC если o do 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 do, no? XI Anh ! Obrigado.